Um homem de 42 anos de idade foi executado também em nova descoberta na noite de ontem. No local ninguém fala absolutamente nada no ar. O local aqui é bem movimentado, mas os bandidos aproveitaram a tranquilidade do domingo para efetuar o crime que aconteceu bem aqui na esquina das ruas de Jauma Maranhão, com a Padre Raimundo Brasil. Aqui no local ainda tem inclusive marcas de sangue da vítima na calçada. Olha só, o crime aconteceu em frente a todo esse comércio aqui, só que no momento estava tudo fechado. Tem inclusive câmeras de segurança aqui no local, mas como a loja está fechada, ninguém ainda teve acesso a essas possíveis imagens, inclusive para saber se as câmeras estavam de fato funcionando. Aqui no local a gente observa marca de um dos tiros. De acordo com a polícia, deixou a porta toda trincada. A bala usada no crime foi de pistola 380. A vítima foi identificada como José Cleide Araújo, de 42 anos. O suspeito é um rapaz de 19. No local muita gente sabia sobre o crime, mas ninguém quis gravar entrevista sobre o assunto. A vítima praticava assaltos e já tinha até sido presa várias vezes por esse motivo. O crime aconteceu bem perto da casa da família de José Cleide. A polícia trabalha com a hipótese de dívida de drogas. Ou não, né?